Hoje foi dia de sessão especial aqui na Casa Legislativa. A Defensoria Pública, órgão de auxílio ao cidadão que busca direitos pela justiça, foi homenageada pelo aniversário de 24 anos de atuação em Roraima. 24 anos comemorados com excelência. O trabalho da Defensoria Pública foi homenageado no plenário Noemi Abastos Amazonas, com uma sessão especial em comemoração ao seu aniversário. Requerimento de autoria do presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio. A Defensoria é uma instituição de inclusão social. Essa é a nossa leitura, essa é a leitura e a compreensão desta casa, ao ter todo um carinho nas matérias de interesse da Defensoria que passa nessa casa. A nossa preocupação aqui não é só dar uma resposta ao Defensoria, é saber o papel da Defensoria no dia a dia, na vida. Em tantos anos de atuação, a Defensoria se tornou um órgão destaque e, acima de tudo, um órgão presente. São oito comarcas em Roraima e um alcance amplo. Sempre em busca de atender o máximo de pessoas possível, de uma forma digna e humanizada. Aqui a gente pôde balizar alguns entendimentos necessários para avançar com o crescimento da Defensoria Pública. Que não é o crescimento da Defensoria em si, é o crescimento do acesso à justiça a quem mais precisa, que é a população vulnerável. E a homenagem não veio apenas da Casa Legislativa. Uma surpresa veio também de um cartaz exibido pelo público na galeria do plenário. A gente queria agradecer a atuação na Defensoria Pública e do doutor Oleno, em especial, representado na Defensoria Pública. Porque o ajustamento da ação civil pública, ela veio para garantir os direitos dos candidatos a permanecerem no concurso. E, além disso, buscar o aumento dos candidatos no próximo curso de formação de delegados. Então, a gente agradece bastante a atuação na Defensoria Pública, que tem ajudado a gente nessa luta. Prestigiando a solenidade, o Tribunal de Justiça de Roraima se pronunciou e reconheceu a importância do trabalho da Defensoria para a manutenção do trabalho judiciário no Estado. Ao longo desses 24 anos, a Defensoria Pública se consolidou como um pilar fundamental do sistema de justiça roraimense. Sua atuação na defesa dos direitos dos mais necessitados é um exemplo de compromisso com a justiça social e a promoção da cidadania. Prova dessa parceria profícua foi a conquista do prêmio de melhor tribunal do Brasil pelo nosso judiciário. Ninguém ganha nada sozinho. Sem o trabalho dedicado e incansável da Defensoria Pública, esse reconhecimento não teria sido possível. Estiveram presentes diversas autoridades, inclusive uma representação da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. Estar hoje aqui representando a Associação Nacional nos traz muito orgulho de estar ao lado de Defensores e Defensoras Públicas tão competentes, de servidoras e servidores tão competentes, que abraçam essa causa constitucional com unhas e dentes para que a gente possa ter efetivamente a inclusão do povo e de sua dignidade. O deputado Jorge Everton também prestigiou a sessão especial e prestou sua homenagem ao órgão. A Defensoria Pública aqui de Roraima é um dos poderes mais fortes aqui no Estado. Mesmo que não esteja constitucionalmente como um poder, mas é merecedor esse reconhecimento e é um órgão que tem total força aqui no Estado e com certeza a tendência é aumentar essa força e a gente poder representar ainda mais os assistidos, que é o principal empenho dos nossos defensores e servidores da Casa. O encerramento da cerimônia foi uma troca de honrarias com a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública reforçando o trabalho em parceria. A gente tem já a prática de prestar homenagem aos representantes dos poderes. É para que marque mesmo a Defensoria Pública, a presença da Defensoria Pública junto a essa pessoa que hoje representa um poder e pode ajudar muito a transformar a Defensoria na instituição que ela deve ser principalmente para atender, como eu já disse, aqueles que mais precisam. As pessoas que mais necessitam são aquelas que buscam a Defensoria. Na busca de um auxílio paternidade, às vezes uma mãe que não conseguiu seu auxílio a tempo vai lá à Defensoria Pública, ajuiza a ação, na busca de um direito de aposentadoria. Aquele trabalhador que trabalhou 40, 30 anos e às vezes não é reconhecido o seu direito de se aposentar ele vai lá na Defensoria e ela ajuiza uma ação e garante àquele trabalhador seu direito de se aposentar. Então esse é o papel da Defensoria Pública.